Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente quer estar comunicando pra vocês sobre a nossa viagem pra São Paulo, meus amores. É, meu amor. É isso mesmo, gente, a gente vai estar viajando pra São Paulo pra pegar o nosso prêmio de influenciadores de tal. E gente, a gente vai estar explicando tudo pra vocês que a gente vai ter ido pra São Paulo porque a cerimônia da entrega do prêmio vai ser lá em São Paulo e a gente vai estar falando tudo pra vocês. Mas antes eu quero estar falando pra vocês que a nossa viagem vai ser toda patrocinada pelo aplicativo SnapTube. Pra você que não conhece o aplicativo SnapTube, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo pra você estar baixando, estar conhecendo. Gente, o aplicativo SnapTube é um aplicativo onde você pode baixar vídeos do YouTube, do Facebook, do Instagram e da Vevo também, meus amores, de várias plataformas. E ainda, além de você baixar os vídeos, você pode escolher se você quer baixar em áudio ou em vídeo ou também você pode escolher a qualidade do vídeo, gente. Você pode baixar em até 2K. Então, meus amores, esse é o aplicativo SnapTube. Esta é a tela principal dele. Eu vou mostrar pra vocês como que é fácil baixar vídeos por ele. Eu vou digitar aqui, ó, o nome do vídeo. Vou colocar aqui, ó, Família, Jeito Louco de Ser, Receitas. Tá vendo como aparece rápido todos os vídeos relacionados ao que você colocou? Eu vou escolher um aqui e eu vou colocar para baixar. Automaticamente, o aplicativo SnapTube vai te dar a opção de você escolher se você quer baixar ele em vídeo ou em áudio. E aqui vai ter a qualidade do vídeo que você quer. Eu vou escolher ele em 1080p, que é em HD. Pronto, automaticamente ele vai começar a baixar já, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Vai começar a baixar. Viu como que é fácil, gente? E ele vai direto pra galeria do seu celular. E é isso, meus amores. Eu quero estar agradecendo ao SnapTube por estar patrocinando a nossa viagem. Muito obrigado mesmo, SnapTube. Que Deus abençoe a sua empresa. Muito obrigado por essa confiança, por essa parceria, tá? E eu vou deixar, gente, o link aqui na descrição do vídeo. O SnapTube é totalmente gratuito e confiável. E vocês não vão se arrepender, viu? Vai lá e abaixa. É de graça. Meus amores, agora a gente quer falar pra vocês um pouquinho da premiação que vai acontecer lá em São Paulo. Gente, essa premiação vai acontecer no dia 23 de julho, ainda esse mês. Por isso que a gente tá aqui comunicando pra vocês que a gente vai pra São Paulo. E a gente tá muito feliz, meus amores, por quê? Lá nesse evento vai ter todos os youtubers que tá concorrendo e que ganharam esse prêmio. Vai ter muito youtuber. Vai ter muito youtuber. E assim, gente, lá vai estar muitos youtubers que a gente sempre admirou, que a gente sempre assistiu. A gente se espenhou, né, amor? A gente... Nossa, a gente é uma felicidade imensa. Estamos muito nervosos, muito ansiosos, entendeu? E a gente não vê a hora de chegar o grande dia do evento. A gente vai estar filmando tudinho pra vocês, todos os bastidores. E não só sobre o prêmio que a gente vai gravar, mas a gente vai gravar tudo que a gente vai fazer em São Paulo. A gente quer ir na 25 de março, a gente quer ir no Brás, a gente vai fazer comprinhas pra casa. Porque lá é muito barato, então eu tenho certeza que vocês vão adorar vídeo de comprinha feito lá. Meus amores, a gente veio aqui no shopping porque a gente tá em busca dos nossos looks pra poder ir no evento, né? Original que você mora, a gente precisa já estar pesquisando. Porque o dia tá chegando e a gente precisa comprar logo nossos looks. Porque a gente não pode de qualquer jeito, né, meus amores? A gente quer fazer bonito. E aí a gente veio aqui na Renner, já veio primeiro as roupas masculinas do Reginaldo. E ele já tá o quê? Dando uma olhada. Ele já tá pesquisando pra achar um look pra ele. Eu quero mostrar pra vocês, gente, o look da Laurinha que ela está agora nesse momento. Só um minuto, peraí. Tá muito frio aqui. Olha isso, gente. Olha que bebê mais linda, gente. Olha. Vamos ver aqui o que o Reginaldo está escolhendo. Ai. Gostou disso, hein? Eu amei. Agora eu tô indecisa, que tem um monte de roupa bonita aqui. Então vai dar uma olhada, hein? Vai dar uma olhada que eu vou te ajudar, né, gente? Porque nós mulheres, nós temos que ajudar nossos maridos a escolher os looks, né? Esse setor aqui, que é um setor de roupas, assim, mais descolada, né? Pra homem mais descolado, mais com tatuagem. E é o estilo de roupa, assim, que o Reginaldo gosta, sabe? Mas eu tô dando uma olhada, uma pesquisada, pra ver se eu pego uma aqui pra mim dar pra ele experimentar, pra ver se ele vai gostar. E aí, tipo, de cara, assim, eu gostei mais dessa daqui, ó. Eu achei bem bonita. Eu acho que ela no corpo, ela vai dar outra cara. E aí, ele gostou dessa daqui. Tá vendo? Eu vou levar as duas pra ele provar agora. E aí, qual ficar mais bonita, eu volto pra mostrar pra vocês. A gente desce aqui também, gente, ó. Essa preta aqui eu gostei bastante. Eu vou levar uma pra ele provar também. E eu vou levar também uma calça preta, do número dele, pra ele provar também, junto com as camisetas. Ele tá ali... Tá bem deciso. Mas eu acho que vai ficar legal. Amor, eu pego uma dessa M, a primeira já M, já que eu já tinha visto. E agora eu vou pegar uma calça preta do seu tamanho, tá bom? Meus amores, já escolhi as roupas. Gente, eu fiquei apaixonado pelas três camisetas. Só que a Anny falou que tinha que escolher só duas, né? Pensa numa mulher ruim. Aí eu escolhi essa daqui, ó. Eu achei muito linda no corpo essa daqui pra ele. E essa aqui também. Escolhi essa daqui, ó. Pera aí. E essa ele gostou também. Eu também gostei. Por mim, eu tinha escolhido as três. Só que a Anny falou, não, só tem que levar duas. Você quer levar três? Não. E a calça também, né, gente? A calça. Aí eu escolhi a calça também. Agora ele vai ver uma blusa de frio pra ele também. Não, pra mim não precisa blusa de frio não. Precisa assim. Gente, deixe nos comentários se seu marido também, assim, ele tá precisando. Mas ele fala, não, não precisa, não tá precisando. Não, mas não precisa, minha mãe. Precisa assim. Eu vou te dar de presente. Não. Agora vamos ver um sapatinho pra Laurinha. Chega de roupa pra mim. Bora. Gente, eu vim aqui na Melissa agora porque eu queria ver um modelinho pra Laurinha. E tá tendo uma grande promoção aqui. Tá uma promoção bem legal. E aí, eu estava vendo, eu amei esse modelinho. Olha que gracinha, gente. Só que não tem o número dela, meus amores. E tá bem barato, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tá R$50,00, gente. Eu achei bem barato. Tá tipo o preço de um sapatinho normal, aquele sapatinho tradicional, né? Olha esse aqui. R$45,00, gente. Tá bem baratinho mesmo. Esse aqui também eu achei muito fofinho. Ele tá, se eu não me engano, R$45,00 também. Tem esses aqui também, ó. Tá R$44,00. Tem esse aqui, ó. Somente esse aqui que tem o número da Laurinha, gente, ó. O que vocês acharam? Tá R$50,00 também. Eu só não gostei da cor do laço. Mas é bem bonito. Eu tô na dúvida, gente, ó. Esse aqui, ó. R$65,00. Mas esse aqui, R$44,00, gente. Tá muito barato a promoção aqui da Melissa. Essa daqui tá R$60,00. Ó, de Unicorn, olha que fofo. Tá bem bonito mesmo. Eu tô bem na dúvida. Eu não sei mesmo. Eu queria, na verdade, esse daqui, ó. Mas não tem a numeração dela. Aí tem esse daqui no preto também, ó. Aquele modelinho no pretinho também. Achei esse aqui bem bonito. Ó, esse aqui que eu falei. Tá R$50,00, ó. Tá bem fofinho também. Gente, sobre a Melissa, o que que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês. Eu ia comprar o modelo pra ela. Só que o modelo que eu gostei não tinha a numeração dela. E aí eu teria que comprar um outro modelo que eu não gostei muito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar mais Melissa. E aí eu volto. Porque essa promoção, gente, vai durar enquanto durar os estopes, entendeu? Então, eu não tenho uma data. Eu vou esperar mais um pouquinho. E aí, antes que a gente viajar pra São Paulo, eu volto aqui pra ver se já voltou uma numeração da Laurinha. E ela tá doidinha de pôr nesse brinquedo aí. Não sei. Vou pensar. Vou pensar no caso dela. E aí, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu fui lá na Renner também e dei uma olhada nos looks infantis. E eu tô totalmente sem ideia, gente. Juro. Eu olhei, eu andei, andei. Eu tô totalmente sem ideia. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a montar o look pra Laurinha. Mas como assim? Eu quero pedir pra vocês irem lá no meu Instagram e me mandar fotos de alguns looks que vocês já viram aí na internet. Que vocês já viram em algum lugar. E aí, a partir desses looks que vocês me mandaram pelo Instagram, vou escolher os cinco melhores. E aí, através desses cinco melhores, eu vou me mostrar aqui no canal pra vocês. E outra coisa também, gente. Eu vou estar me inspirando pra poder montar o look pra Laurinha no nosso evento da premiação, tá bom, gente? Eu vou me inspirar. Eu vou tentar comprar o mais parecido possível com o look que eu mais gostei que vocês me mandaram, tá bom, gente? Gente, eu sempre quis colocar Laurinha pra brincar nesses brinquedos aqui, ó. E aí, hoje eu vou entrar com ela. Ela tá apontando pra esse brinquedo. Faz tempo que ela tá querendo entrar, né, filha? Na piscina de bolinha gigante. Hum, tá vendo, amor? É, meu amor. Só que a moça falou que eu não posso subir naqueles brinquedos lá. Eu posso ficar só nas bolinhas. E aí, mesmo assim, eu vou entrar. Eu vou ficar com ela nas bolinhas só pra ver ela se divertindo, gente. Eu sempre quis ver ela brincando na piscina de bolinha. Olha o tamanho. É enorme. O Reginaldo vai filmar e eu vou entrar com ela, tá bom? Ei, mamãe, que legal. Meus amores, vocês não sabem o quanto eu esperei por esse momento. O quanto eu tô feliz, gente, de ver ela brincando assim, se divertindo, meus amores. Eu esperei tanto, eu lembro quando eu tava grávida. Meu sonho mesmo era brincar com ela nesses brinquedos, sabe? Você tá perdida. Tá perdida aí. Eu queria ver ela descendo o escorregador aqui, ó. Mas, como ela não pode ir sozinha, e eu não posso ir com ela, né? Ela não sabe ir sozinha, na verdade. Aí a gente fica por aqui mesmo, né? Mas tá muito legal. O Fabio já tá legal. Olha lá. Olha. Iiii. 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 Olha lá. Por que você não vai lá também? Olha. 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 Iiii. 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 Tchau, filho. Ela tá adorando. Eita. Levanta. Eita. Gente, olha só como ela aprendeu a descer. Vem. Olha. Vamos. 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 Vamos.